Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de collab, vai ser junto com o canal Rotina da Lene. A gente tá fazendo um vídeo juntas, então eu vou fazer o meu vídeo e ela vai fazer o vídeo dela lá no canal dela também. Então eu vou deixar aqui na box de informação o canal dela e vou deixar aqui também pra vocês depois que verem esse vídeo também ver o dela. Vai ser um desafio, faxina pesada no banheiro em 30 minutos. A gente tem que cumprir essa faxina em 30 minutos. Então eu vou fazer aqui e ela vai fazer lá na casa dela, tá bom? Então se você ainda não é inscrito nesse canal, vamos lá, se inscreve pra você fazer parte dessa família. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Então gente, agora que eu vou começar, são exatamente 3 horas e 5 minutos. Eu não tenho relógio porque eu só tenho o relógio do meu celular e não tem como mostrar pra vocês porque eu tô usando pra gravar. Então eu tô olhando aqui e é 3 horas e 5 minutos. Então eu tenho meia hora pra acabar. O Gael tá dormindo, já é uma coisa melhor, né? Porque se ele tivesse acordado ia demorar mais que eu tinha que ficar parando toda hora pra ver o que ele tava fazendo. Então eu vou começar agora e vou ver em quanto tempo eu termino. Se eu consigo cumprir esses 30 minutos ou não. Vou começar tirando as coisas que estão aqui no banheiro. Pronto, já tirei tudo. Agora tá tudo vazio, né? Pra começar a limpar. Gente, aqui nesse vaso eu tenho um grande problema que o Gael, tudo que ele vem no banheiro, ele sempre sobe aqui. Pra lavar a mão, pra escovar o dente, ele sobe no vaso. Aí se tiver de sandália, ele sobe de sandália e sempre fica o maior sujeiro a tampa do vaso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.